A Márcia me mandou essa questão aqui. Estou com um procurador para registrar minha marca. E eles agora querem cobrar que eu pague um documento original de R$ 1.400. Fora isso, eles já me cobraram no exame formal R$ 1.900. Ela quer saber se isso pode ou é golpe. Bora entender isso. E para você que está caindo nesse vídeo e está com algum problema relacionado à questão do registro de marca, entenda o seguinte. Você precisa saber como que funciona a tramitação de um processo de registro de marca para não cair em cobranças abusivas como essa que a Márcia trouxe para nós aqui. Este tipo de cobrança aqui não tem nada a ver com o INPI. Isso é uma cobrança que essa empresa está fazendo para ela de provavelmente honorários e provavelmente essa empresa não deixou claro para a Márcia como seria a contratação desse serviço. Ela está relatando que pagou R$ 1.900 no exame formal. Agora a empresa está cobrando mais R$ 1.400 para outra etapa, para o documento original, enfim. Não sei como que eles estão chamando lá. Então, nesse vídeo eu vou demonstrar claramente como que é o processo do INPI, como que é cada etapa, para que você entenda de uma vez por todas essas etapas e não aconteça ele cair em golpes. Pode sim, quanto aos valores que ela trouxe aqui, cada empresa pode cobrar o valor que ela quiser de honorários para fazer o pedido de registro de marca para você. Empresas sérias no mercado cobram valores entre R$ 2.500 até R$ 4.000 para um processo de registro. Então, se eu pegar e olhar o valor que estão cobrando dela, não está um valor fora, tão fora do mercado para ela realizar um registro de marca, um processo de registro de marca. Porém, a forma que de repente foi passado para ela isso, não deixou claro qual seria o custo dela de todo o processo. E isso, não digo que cair de risar golpe, mas é indícios de o quê? De a empresa focar na venda de um serviço e esconder dos seus clientes o que acontece após o processo. Então, fica nesse vídeo aqui se você quer entender relativamente, de forma clara, simplificada, tudo o que pode acontecer no teu processo, do início ao fim, para que você não caia com golpes como esse, ou informações desencontradas, ou informações que não estão tão claras assim, que muitos têm caído e caem e mandam pergunta aqui no canal para mim. Beleza? Se está chegando agora aqui, me comenta abaixo desse vídeo, se você está com algum problema parecido, como o da nossa seguidora aqui, da Márcia que mandou, me fala se tu passou por algum problema parecido, porque a tua dúvida, o teu problema pode ser mais um tema aqui do canal. Beleza? E já se inscreve, dá um gostei, bora que eu vou falar então aí sobre os processos. Vou compartilhar com vocês, aqui a parte, mais ou menos as etapas que quando um cliente vem procurar a minha empresa, quando o cliente vem procurar a minha empresa para eu prestar o serviço de registro de marca para ela, são informações que a gente deixa claro para esse cliente, tá? E para que não haja dúvidas sobre o que está sendo cobrado, enfim. Então vou te mostrar aqui uma ordem cronológica do que envolve o registro de marca, tá? Então esse até é um documento que a gente apresenta para os nossos clientes, antes da contratação do serviço, tá? E aqui eu tenho uma ordem cronológica, deixa eu passar aqui, aqui alguns clientes que a gente atende. Então aqui eu tenho muito claro para os meus clientes as etapas do serviço, a etapa do registro de marca e como que a gente vai estar monitorando isso, para que ele saiba do início ao fim do processo o que vai acontecer com a marca dele, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho o protocolo do NPI, que é a primeira etapa. Depois do protocolo do NPI, eu tenho a segunda etapa que é a parte que inicia o período, né? Vou voltar ao início. Etapa 1 aqui, tá? Aqui na etapa 1, o protocolo do NPI, essa primeira parte de cima aqui, tá? É quando a gente vai realizar o pedido de registro, protocolo no site do NPI, tá? Antes disso, tem que se pagar uma taxa de recolhimento da União, que é a taxa para você encaminhar o pedido de registro. Se você for pequena em empresa, essa taxa hoje é R$142, tá? Então, o cliente vem e contrata a minha empresa. A gente cobra um honorário padrão para esse cliente, já dizendo o que vai estar incluso nesse serviço. Eu tenho duas modalidades de contratação. Uma onde o meu cliente já está tudo ali previsto, o valor, e outra onde o cliente pode escolher um plano mais básico, tá? Que não está tudo previsto. Mas a gente deixa claro tudo o que pode acontecer, tá? Então, um pedido de registro, ele vai levar mais ou menos o prazo de um ano até 18 meses, pode levar, para ser decidido pelo NPI. Começando pelo protocolo do NPI, né? Então, para mim, protocolar, eu tenho que ter a taxa federal para solicitar o pedido de registro, tá? Então, que é a GRU, a taxa inicial, que é R$142 para empresas até pequeno porte. Depois disso, vai levar aí uns 30 dias para o teu pedido ser publicado oficialmente aqui na Revista de Propriedade Industrial, tá? Na RPI. Quando é publicado na Revista de Propriedade Industrial, o teu pedido de registro, ele vai ter um prazo, que vai iniciar um prazo, tá? De 60 dias para oposição. Aonde qualquer pessoa pode ir lá e questionar o teu pedido de registro. 60 dias para oposição. Então, acontecendo oposição, tá? Acontecendo oposição, você não é obrigado, tá? Mas é recomendável que você faça uma manifestação de defesa contra essa oposição, dependendo do caso teu, tá? Então, aqui, nessa etapa, algumas empresas de registro de marca vão te cobrar um honorário a mais para fazer a manifestação de defesa dessa oposição. Outras empresas já vão estar com tudo isso embutido. Por exemplo, aqui na minha empresa, nós temos o pacote premium que já está tudo embutido. Se você sofrer uma oposição, a minha equipe jurídica vai fazer a defesa, vai defender para você e não vai te cobrar nenhum honorário a mais por isso. Se você pega o pacote básico aqui na minha empresa, de serviço, a gente vai cobrar a oposição de você. Mas você vai contratar esse pacote sabendo dessa cobrança. Não vou chegar de uma hora para a outra e dizer para você, olha, Marcia, você tem que pagar agora R$ 1.500. Não, não funciona assim aqui na minha empresa, tá? Então, você tem que entender que quando abre o período de oposição, alguma empresa, se quiser, pode se opor à tua marca, beleza? Se opor à tua marca, você deveria fazer uma defesa a essa oposição, que ela não é obrigatória, mas é recomendado. Passou essa etapa do período de oposição, se você não sofreu nenhuma oposição, o teu pedido vai para onde? Para o exame demérito, tá? Que exame demérito, depois dessa etapa, tá? Que no exame demérito, ele pode ficar entre 6 meses, 8 meses, até 14 meses parado aqui, tá? Dependendo do que está acontecendo com o teu processo. Se sofreu oposição, o teu processo pode demorar mais, tá? Se não sofreu oposição, vai ser mais rápido. Nesse período do exame demérito, não tem que pagar nada para o NIPI também, não tem nenhuma taxa para ser paga, tá? O teu processo, normalmente, se não acontecer nenhum problema, nenhuma oposição, você só vai pagar duas taxas federais. A taxa para o protocolo, a taxa inicial, né? Para protocolar o teu pedido, e a taxa final de concessão IBC no de 10 anos. Só isso. Só vai haver necessidade de pagar outras taxas se houver oposição, exigência formal, exigência de mérito. Aí sim, para você poder apresentar documentação lá, você vai ter que pagar outras taxas. E essas outras taxas são taxas de valores baixos, abaixo aí de R$200,00, entre R$140,00, R$70,00, em média, tá? Dependendo de cada caso. Então, seguindo aqui, você vai ter o período de exame de mérito, que o teu processo vai ficar parado lá. Se você contratou uma empresa, né? Tipo, contratou a minha empresa, nós, nesse período, vamos estar acompanhando semanalmente o teu processo para saber se houve alguma movimentação, tá? Mas se não houver uma movimentação, ele pode ficar o teu processo parado lá, sem nenhuma movimentação, de 8 a 14 meses, como eu já falei. Após esse exame de mérito, tá? Aí o INPI vai decidir, no final do exame de mérito, após analisar todo o teu registro de marca, todo o teu pedido, se ele está em conformidade com a legislação, aí sim, o INPI vai tomar a decisão. E essa decisão, ele toma e torna pública, tá? E aí pode ser deferindo a tua marca, aprovando a tua marca, ou indeferindo. Se a tua marca for indeferida, negada, você tem a possibilidade de, após ser indeferida, tá? Fazer um recurso para se defender, ou trazer argumentos novos ao INPI, dizendo por que a tua marca merece ser revista essa decisão e ser aprovada. Mas muita cautela aqui, tá? Se você é um cliente meu, um cliente prêmio, que contrata o pacote mais completo, a gente já faz esse recurso, já está previsto a não ter cobra a mais, né? Muitas empresas vão cobrar mais isso, tá? Como nós temos o pacote básico. Mas o que eu quero trazer é um alerta aqui na parte da decisão do INPI. Se a tua marca foi indeferida, e o indeferimento da tua marca foi por conflitar com outra marca já registrada, tá? Há uma chance real de você não conseguir reverter mais isso. Então, muita cautela quando se trata da decisão de indeferimento. Se você contratou uma empresa, tá? Uma empresa como a minha pra fazer o registro pra você, e a tua marca foi indeferida por conflitar com uma outra marca muito parecida, similar, que tem o mesmo sentido, muita atenção aí. Porque provavelmente essa empresa que fez teu pedido, se ela não te alertou esse risco antes, tá? Se ela não te avisou, olha, Agnaldo, olha, Maria, tem uma marca aqui que é muito parecida com a tua que pode vir a conflitar com a tua e até levar um indeferimento. Se ela não te avisou isso antes, que ela poderia ter previsto isso antes, não te avisou nada, alerta vermelho aí, tá? Porque provavelmente essa empresa que fez o pedido de registro de marca pra você falhou na sua análise técnica. Então, toma cuidado, porque eles podem querer te vender o recurso dessa marca, mesmo que esse recurso não seja viável, mesmo que a decisão do NPI já seja muito clara e eles queiram empurrar com a barriga por mais um ano a decisão do NPI. Muitas vezes não vale a pena, tá? A gente tem um serviço aqui na empresa que a gente faz essa avaliação desses indeferimentos. E a cada dez avaliações que eu faço aqui de indeferimento, nove eu digo que não é viável fazer o recurso. E que não vale a pena ficar gastando mais tempo tentando salvar uma marca que já tá muito claro que foi indeferida. Então, muito cuidado se você teve uma decisão de indeferimento, tá? Pra que você não gaste a mais o teu processo quando muitas vezes não tem mais o que ser feito, tá? Por mais que você tenha o direito de recorrer, mas isso não quer dizer que você vai ter um direito certo e conseguir mudar essa decisão. A não ser que o teu caso seja um caso lá por característica propaganda, por termo descritivo, por termo evocativo, que seja possível ter argumentos válidos, né? Não seja um conflito direto com marca já registrada, tá? Muita atenção nessa etapa aqui, beleza? Tá? E aí seguindo aqui as etapas, se a tua marca for aprovada pelo INPI, você vai pagar a taxa de concessão, que pra pequenas empresas hoje, ela é R$298, tá? Pagou a taxa de concessão, o teu pedido vai demorar aí alguns dias, depois que você pagou, ele vai ser concedido oficialmente no INPI, vai ser publicado na revista de propriedade industrial a concessão. A partir dessa concessão, dessa publicação, é que de fato você se torna dono da marca, tá? E aí, após a publicação na RPI, o INPI aproximadamente entre 30 a 60 dias vai tornar disponível o teu certificado. E ele é publicado na própria base de dados do INPI e ele é gratuito o acesso ao certificado. Se alguma empresa tá cobrando de você pra te dar acesso ao certificado de registro, alerta aí, porque ele é gratuito. Ela pode cobrar pra ir lá e emitir, pegar o certificado pra você e entregar. Tudo bem. Aí é direito, se ela quiser cobrar e você topar em pagar, mas qualquer pessoa pode acessar o seu processo, ir lá olhar as decisões do INPI e vai estar lá o teu certificado pra você baixar, tá? Por exemplo, o meu cliente aqui na minha empresa, quando o pedido é publicado o certificado, a gente envia pro nosso cliente por e-mail esse certificado gratuitamente, sem cobrar um horário a mais por isso, tá? Então, muita atenção nessas situações se acontecer com você. Outro detalhe, algumas empresas, após isso, elas vão emitir o certificado e vão te cobrar um valor pra monitorar a tua marca pelos 10 anos, tá? Isso é permitido? Claro que sim. Então, observa também isso, tá? Aqui depende. Se o meu cliente é o cliente de prêmio que contratou o pacote completo, já vai estar incluso nesse pacote o acompanhamento pelos 10 anos. Se o meu cliente contratou o pacote básico que nós vendemos aqui na empresa, esse serviço de acompanhamento de 10 anos é opcional, o cliente pode contratar ou não. Mas entenda o seguinte, você que tá num processo de registro, tá? A etapa aqui, após a concessão, é muito importante sim você continuar monitorando a tua marca semanalmente, né? Durante os 10 anos, pra avaliar se nenhuma outra marca vai querer concorrer com a tua, entrar com um pedido de registro e às vezes você tem que fazer uma oposição contra o INPI. Essa semana mesmo, analisei um caso numa marca, numa cliente, que era uma marca que foi aprovada, uma marca pelo INPI, praticamente igual a da minha cliente, né? Ela se tornou minha cliente, na verdade, não era cliente antes, porque antes ela tinha uma outra empresa que não tava monitorando a marca, né? E aí houve um pedido de registro, esse pedido de registro foi aprovado pelo INPI e ele é muito parecido com a marca dela. Tanto é que eu recomendei pra essa cliente, que ela se tornou nossa cliente depois que ela percebeu isso, que a gente fizesse um pedido de nulidade do processo aprovado, porque a gente entendeu que a decisão do INPI de aprovar o registro daquela marca conflita diretamente com a marca do meu cliente e o INPI falhou na sua análise, tá? Então é um caso aí que por isso que é importante, mesmo após concedido a tua marca, monitorar ela. Não só olhar o processo, mas acompanhar a questão de colidência, se outras marcas estão tentando registrar a marca similar ou parecida ou não, pra que você tome a decisão, se você vai se opor, se você vai demonstrar contrário a esse registro. Beleza? Tá? Então aqui eu passei pra vocês basicamente toda a tramitação que acontece o pedido de registro, tá? E que nós fizemos aqui. Outro detalhe importante que vocês devem avaliar, tá? Quando você vai contratar uma empresa pra tudo isso, como o caso da Márcia. Gente, por favor, tá? Muito importante esse detalhe. Quando a gente tá no digital, as nossas empresas podem ser avaliadas. Existe, por exemplo, o Reclame Aqui. No Reclame Aqui, qualquer pessoa pode ir lá e fazer uma reclamação, tá? Então, quando você vai contratar uma empresa no digital que você não conhece, que te abordou por telefone, que você foi, busque referências. Veja algum cliente, algum amigo teu que você já contratou essa empresa e vá no Reclame Aqui e olhar o nível de reclamação dessas empresas, tá? Isso é dever de casa básico. Porque, gente, o que tem de empresas com reclamação na questão do registro de marca é fora do sério. A minha empresa, só a Joype, que tá no digital, nós estamos no mercado, tá? Nós estamos no mercado há sete anos só vendendo registro de marca no digital. A minha expertise na área de marcas é de mais de dezoito anos, tá? Mas que eu tenho empresa no digital há sete anos. Antes, no início, a minha empresa era Crie Marcas, depois ela mudou pra Joype. Eu digo pra vocês, vá agora no Reclame Aqui e procure lá se a minha empresa tem qualquer reclamação lá no Reclame Aqui. Você não vai encontrar nada, tá? Até agora, até 2023. 2023. E se acontecer algo, né, que a gente é humano, pode falhar, sim, a gente vai fazer o melhor pra corrigir qualquer falha de cliente como a gente tem feito nesses sete anos. Então, hoje, em 2023, tá? Não tem nenhuma reclamação nem do Protetor de Sonhos, nem da minha antiga empresa Crie Marcas e nem da Joype, que é minha empresa atual agora, que ela mudou o nome, né? Então, isso é importante de vocês olhar, tá? Avaliar isso. Outro ponto, nós aqui na empresa deixamos muito claro pros nossos clientes a questão de taxas, o que ele vai pagar do início ao fim do processo. Nós não escondemos nada, tá? Então, nós nunca tivemos problemas de um cliente chegar e dizer, Aguinaldo, você não me avisou sobre essa taxa. Porque a gente deixa muito claro isso pro cliente, tá? E outra, a gente dá garantia do serviço. Então, se a gente faz análise de viabilidade de marca, que a gente cobra análise aqui, que a gente diz que é viável pra marca, se porventura a marca não for aprovada pelo INPI, tá? E a nossa análise falhou nisso, eu assumo a responsabilidade e eu faço um novo pedido de registro pra você sem custo de honorários, tá? Então, isso é um compromisso com a seriedade do nosso trabalho e que muitas empresas prometem isso, mas elas já começam um processo errado, tá? Então, muita atenção quanto a isso. Você viu hoje aqui, como eu mostrei pra vocês, toda a tramitação de um processo, basicamente, tá? Então, relembrando, o processo ele vai levar aproximadamente 12 meses, você vai ter duas taxas para serem pagas somente, tá? A não ser que aconteça aí oposições, exigências no teu processo, aí justifica-se novas taxas, mas se não acontecer nada disso, durante a tramitação do teu processo é só duas taxas, e depois de 10 anos também é só essas taxas. Você só vai pagar uma nova taxa depois daqui 10 anos quando for renovar o teu pedido de registro. Então, alerta vermelho quando empresas começam a cobrar valores que não estavam claros, que pode ser golpe ou pode ser sim informação que estava no contrato que você não leu, tá? Espero de coração e ter trazido essas informações. Se você chegou até aqui e entende que o meu conteúdo é relevante, né, e quer, por ventura, falar com a minha empresa e entender como funciona o nosso serviço, na descrição desse vídeo tem um link e você vai poder falar com a minha equipe pelo WhatsApp e pode consultar e entender como que nós trabalhamos se fizer sentido pra você, tá? Outra orientação que eu posso te ajudar aqui nesse ponto, o meu propósito, né, com o canal do YouTube aqui é gerar informação útil pra você empreendedor, tá? Eu tenho aqui mais de mil vídeos publicados, mais de mil e quinhentos vídeos publicados, todo dia tem vídeo novo com o objetivo de alertar vocês. Então, como propósito, também chega muitos empreendedores na minha empresa que não tem condição de pagar um serviço de registro de marca de 3 mil, 4 mil, né, não tem condição. Pensando nisso, tá? Pensando em ajudar você, pequeno empreendedor, que tá aí tentando fazer o registro sozinho, eu criei um curso chamado Proteção Descomplicada e o foco dele é ajudar você, empreendedor, registrar a marca sozinho, sem precisar de um advogado ou de um assessoramento. Nesse treinamento, eu pego na tua mão lá e tem lá 10 vídeos com o passo a passo tudo o que você precisa fazer pra conseguir protocolar, registrar tua marca, fazer tudo certinho. Além dos 10 vídeos, eu tenho mais um conteúdo específico lá que eu chamo de conteúdo obrigatório, que é um resumo de toda a legislação, que eu ensino também como você pesquisar inicialmente a marca, ele traz um compacto de tudo o que você precisa, que você de repente iria levar aí 60 dias estudando o manual de marcas, eu trago um compacto daquilo que é essencial pra que você possa, antes de fazer qualquer processo, analisar se a tua marca ela é viável, tá? Então, se você tem interesse e quer saber mais desse treinamento, na descrição do vídeo abaixo aqui, você encontra o link, né, que vai pra esse site, esse treinamento onde eu falo que eu ensino você a registrar a marca sozinho, tá? aproveita agora, nós estamos em 2023, eu tô com um valor diferenciado pra realmente proporcionar que mais pessoas cheguem, tenha esse conhecimento, tá? Se porventura você não tem condição de contratar uma assessoria, então, acompanha, você vai entrar nessa página aqui, vai clicar quero acessar agora, ali, tá? E aqui você tem acesso ao treinamento e vai saber o valor dele, tá? Se for interessante pra você. Caso contrário, Aguinaldo, eu não tenho condição de contratar um treinamento, pagar nada, gente, Manual de Marcas do INPI também tá na descrição, tá? Então, Manual de Marcas do INPI tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês, vou botar, Manual de Marcas do INPI tem tudo que você precisa saber pra encaminhar o pedido de registro de marca, tá tudo aqui, tá? Então, se só não registrar a marca, se você quiser arrumar uma desculpa, tem vários caminhos, tá? Eu te dei aqui três possibilidades de fazer gratuito pelo manual, você entendendo, estudando, claro que depende de muita análise subjetiva de você compreender a lei, terei a possibilidade de contratar uma assessoria minha se você quiser, né, na minha empresa ou fazer o curso também. Então, você tem caminhos pra proteger e eu espero de coração que você possa aí proteger o teu sonho, a marca que representa o teu sonho com sucesso e evitar de cair em golpes de empresas que não são tão sérias assim. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.